Vamos lá, para mais um breakpoint E que vai sair estranho aqui, não sei não Fala Vamos lá Ah, vou pular se mete, então vou pular Vou pular, não quer dizer Que corrida incrível, olha só Todos os pilotos estão sendo muito agressivos Dá só uma olhada Todos devem estar sentindo a pressão agora Mas ninguém deve estar sentindo mais do que o jovem Aiden Jackson da Carve É isso mesmo Segundo rumores do Padoque, o Jackson tem chances de ir para a Fórmula 1 E com poucas voltas restantes, essa corrida ainda não está decidida O clima aqui está elétrico E não podíamos ter pedido um final de temporada melhor para a Fórmula 2 Aqui em Abu Dhabi É isso aí, Aiden, está indo muito bem Continua focado, sabe o que fazer Entendido 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 E aí Vamos lá. 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 É isso aí, galera. É isso aí, galera.